De volta pra falar sobre saúde. Mulherada vive reclamando, né gente, que usar salto alto é um desafio, um desafio danado. Bom, a senhora que tá em casa concorda comigo? Usa ou prefere uma rasteirinha? Tem muita gente que fica preocupada, né? Fala aí sobre o uso do salto alto, que pode trazer riscos, inclusive a saúde. Quando perguntamos às mulheres por que elas preferem sair de salto pelas ruas, os motivos são os mais variados. Devido a vestimenta da gente, que tem que ser social, aí fica mais compatível com o salto. Eu sou baixinha mesmo e todo mundo é bem mais alto do que eu, então eu prefiro o salto. No segundo ano de direito, Caroline divide o tempo diariamente entre faculdade e estágio, no INSS. No trabalho, ela fica pra lá e pra cá o dia todo e os pés acabam sofrendo com a rotina. Além do conforto, ela busca cuidar da saúde. Caroline tem histórico de problemas na família por conta do uso de salto. E decidiu que o melhor é evitar esse tipo de calçado. Caroline, agora você usa com que frequência sapatos? Olha, agora eu passei a usar normalmente aos finais de semana, quando eu saio, que normalmente não são todos. Aí eu evito usar as dias de semana, salto. Dados de uma empresa de pesquisa dos Estados Unidos mostram que os modelos pés no chão cresceram 13% nos últimos dois anos. E essa tendência é confirmada também em nossa região. Em Arassatuba, Noroeste Paulista, essa loja vende produtos de fabricação própria e o responsável garante que a procura aumentou por esse tipo de produto. A sapatilha eu acho que ela veio pra ficar. Não acho não, não tenho certeza. Ela veio pra ficar no mercado e agora também tá entrando nos tênis, né? As espadrilhas de corda. Calçado baixo hoje, as mulheres procuram pelo conforto, né? Pela praticidade. A pessoa usa pra trabalhar, né? Pra passear. Isso mostra uma preocupação das mulheres com o conforto. E é bom ficar de olho, já que o uso excessivo de salto pode trazer muitos riscos à saúde. De uma maneira geral, ele desloca o centro de gravidade do corpo um pouco pra frente, tá? Então, pra manter a postura ereta, pra ficar de pé e andar, naturalmente, inconscientemente, existe um mecanismo compensatório que ocorre principalmente na bacia. Então, a bacia, ela retroverte, ela gira pra trás. Ao longo do tempo, ele leva a um encurtamento da musculatura posterior da perna e da coxa. Como o pé fica na posição equina, a gente fala de flexão plantar, toda a musculatura na parte de trás da perna, tendão, de aquiles, a musculatura da perna, ela pode se encurtar. O especialista alerta que o que influencia não é o tipo de salto, mas o tamanho dele e a quantidade de horas em que a pessoa utiliza. A gente já passa aí seis, oito horas do dia com o pé nessa posição e essa musculatura da perna encurtada, contraída. A mulher que usa mais oito horas por dia de salto, então ela ficou aí dezesseis horas, dois terços do dia com o pé em flexão plantar e essa musculatura da panturrilha encurtada e contraída. A gente pode pensar numa regra simples, como a gente pode falar que é a regra dos quatro, né? Então usar um salto de quatro centímetros por um período de até quatro horas não deve ser tão prejudicial. E a partir daí a pessoa faz um cálculo proporcional. Quer usar um salto de oito centímetros, um salto bem alto, tenta usar por um período mais breve, talvez de duas horas. O mais adequado é que procure fazer um rodízio dos calçados. Tem gente que pensa, ah, usar, talvez usar a sapatilha seja a saída, né? Também tem que tomar cuidado. Sapatos com solado muito mole, muito flexível, também pode ser ruim, não protege o pé. Escolher o sapato pode parecer uma coisa besta, né? Uma coisa muito simples, mas que pode ter um impacto na qualidade de vida, né? Porque, afinal de contas, dor implica muito em qualidade de vida, pode sim.